Se você está em busca das melhores câmeras externas custo-benefício do mercado, você acabou de encontrar o vídeo certo. Neste vídeo eu vou apresentar a vocês as top 5 melhores câmeras externas atualmente do mercado, com custo-benefício de até R$ 200. Temos câmeras com a resolução até em 2K neste preço, e você vai se surpreender com a imagem desta câmera. Só lembrando que os links vão estar todos separados na descrição deste vídeo e também nos comentários fixados. Então vamos lá, na nossa posição de número 5 temos a câmera mini-dome A8. Este modelo aqui é uma das mais vendidas para áreas externas, pelo seu excelente custo-benefício. E ela utiliza o aplicativo XC, o aplicativo mais utilizado no mundo para câmeras. Ela tem a imagem em HD, esta imagem que está na tela foi retirada diretamente da câmera mini-dome. E eu já fiz um vídeo completo sobre esta câmera aqui no canal, para estar aparecendo aí nos cards. O seu infravermelho consegue capturar em até 15 metros de distância em total escuridão. E de 35 metros até 50 metros durante o dia. Ela conta com microfone e alto-falantes, então o seu áudio é bidirecional. Você vai conseguir falar e ouvir qualquer pessoa que estiver no seu ambiente. Suporta um cartão de memória de até 64 GB. E tem uma rotação em 360 graus na horizontal e 110 graus na vertical. Ela tem um sensor de presença, conseguindo seguir uma pessoa perfeitamente. E também tem o volta ao ponto. Para quem não sabe o que é isso, você vai definir uma área, como um portão da sua casa ou a porta, por exemplo. E ela vai seguir uma pessoa quando passar em sua frente. E quando essa pessoa sumir da sua imagem, a câmera volta ao ponto. Que você deixou salvo. Ela conta com a proteção IP66 totalmente à prova de água. Lembrando que todas as câmeras à prova de água tem que ter uma caixa de passagem, tá pessoal? Você não pode deixar o encaixe dos cabos na chuva. Tem que ter uma caixa de passagem. No seu alarme, você vai poder configurar para ela fazer barulho de sirene. Ou apenas notificar o seu celular. Quando alguém passar na frente dela, ela vai seguir essa pessoa. Vai ligar o alarme caso você queira. Ativando no aplicativo, pode ligar os LEDs que vai ficar piscando o tempo todo. E também faz o barulho de sirene. Notificando o seu celular de 3 a 10 segundos. A avaliação média da câmera Minidome é de 4,4 estrelas. E um total de 5 com 6 mil avaliações dos seus compradores. Já o seu preço médio é de R$109 a R$129. O link de compra seguro vai estar na descrição desse vídeo e nos comentários fixados. Agora na nossa posição de número 4, temos a câmera com energia solar e bateria embutida. Uma câmera muito vendida também. Ela possui 2 megapixels de definição e a imagem em 1080p. Também utilizando o aplicativo XC. Este modelo de câmera aqui não precisa passar fio caso você queira. Então é ótimo para áreas rurais. Porque ela conta com a placa solar. E a placa solar carrega as suas baterias. Ela tem duas baterias embutidas na própria câmera. Ela aguenta uma noite inteira. Mesmo se for um dia de chuva, ela consegue carregar as suas baterias. Então se você estiver sem energia na sua casa, sua câmera vai continuar gravando. Isso é ótimo para proteger o seu ambiente. Ela suporta um cartão de memória de até 128 GB. E suporta também internet Wi-Fi ou passando cabo até a câmera caso você queira. Tem detecção de movimento. Possui alarme. Caso tenha uma invasão. E seu infravermelho consegue capturar até 15 metros de distância em total escuridão. A bateria da câmera é inclusa na hora da compra. Possui o áudio bidirecional para você falar e ouvir tudo o que acontece no seu ambiente. Já a avaliação média da câmera é de 4,4 estrelas. De um total de 5. Com 724 avaliações dos seus compradores. O seu preço médio é de R$190 a R$209. O link está separado na descrição desse vídeo. Na nossa posição de número 3 temos a câmera Coibel Speed Dome. Possui uma lente de 4 megapixels. Imagem em HD. Possui rotação em 352 graus na horizontal e 95 graus na vertical. Conta também com visão noturna. Conseguindo capturar até 15 metros de distância em total escuridão. Possui o alto-falante e microfone. O diferencial da câmera Coibel é o seu material em ABS. Para conseguir aguentar temperaturas adversas. Mesmo se for muito frio ou muito calor. A câmera vai suportar o ambiente pelo seu material ABS. Conta com rastreamento inteligente. E também ela tem inteligência artificial para reconhecer uma pessoa. E não confunde com animais. Então você não vai receber notificações à toa no seu celular. Ela conta com 4 luzes em LED. E é compatível com a Amazon Alexa. A avaliação média da câmera é de 4,4 estrelas. De um total de 5. Com 730 avaliações dos compradores. O preço médio da câmera Coibel Speed Dome é de R$ 150 a R$ 170. O link está na descrição do vídeo. Agora passamos para a nossa câmera na posição de número 2. Temos a câmera com lente dupla e imagem em 4K. Com LED e sirene. Uma das câmeras mais vendidas no Brasil atualmente. Porque você compra uma câmera e leva duas. Por conta das suas duas lentes. Por exemplo, você pode cuidar dos dois lados da rua da sua casa. Usando apenas uma câmera. O que muita gente coloca duas câmeras na frente de casa. Com uma só você resolve este caso. Sua imagem é em 4K. E basta uma conexão com energia. E a sua rede Wi-Fi. E a sua câmera já está configurada. Possui um zoom de 4X. O que é ótimo para você ver uma placa de um carro. Ou o rosto de uma pessoa com um zoom. Tem uma sirene igual de polícia. Com a luz vermelha e azul. Caso você queira deixar o alarme ativado da câmera. E o seu rastreamento é inteligente também. Seguindo pessoas automaticamente. Se você deixar ativo no aplicativo. Possui visão noturna. Consegue capturar até 15 metros de distância. E tem LEDs. Se você ligar os LEDs. A câmera vai estar capturando a imagem colorida. Até onde a luz do LED chegar. Existe um cartão de memória de até 128 GB. E o seu áudio é bidirecional. Utiliza o aplicativo também XC. A rotação da câmera é em 270 graus na horizontal. E 95 graus na vertical. Já a avaliação média é de 4,7 estrelas. De um total de 5. Com 200 avaliações dos seus compradores. O seu preço médio é de R$179 a R$189. O link vai estar na descrição do vídeo. E na nossa primeira posição. Temos a câmera da Xiaomi AW300. Para quem quer gastar um pouquinho a mais. Este modelo da Xiaomi. E também já utilizo aqui na minha casa. Tem a imagem superior aos outros modelos. A imagem dela é em 2K. Com lente de 4 milímetros. Com 3 milhões de pixels. Dá uma olhada na imagem da câmera AW300. Parece uma imagem retirada por um celular. Porém é uma câmera de segurança. Ela possui visão noturna. Inteligente. Caso você queira deixar automático. Assim que ela ver alguém. Ela vai estar ligando os LEDs. Para ficar a imagem colorida durante a noite. Possui também a cerca eletrônica. Inteligente. Você vai marcar uma área. Onde ninguém pode passar. Como por exemplo. Do portão para dentro da sua casa. Se alguém passar naquela área. Ela vai estar notificando seu celular. Ligando os alarmes. Ligando o LED. Para você saber que alguém entrou no seu ambiente. A AW300 da Xiaomi. Resiste temperaturas extremas. De 30 graus negativos. E até 60 graus no calor. Então não vai ter preocupação nenhuma. Com a sua câmera. Nem com chuva. E nem com poeira. Ela conta com alto-falantes. De alta qualidade. E microfone. Para você falar. E vai estar saindo o som na sua câmera. E também você consegue ouvir o som do ambiente. Só um recado a vocês. É que essa câmera é importada do AliExpress. O valor médio dela é de R$190 a R$230. Se ela estiver no valor máximo de R$230. Você paga mais R$38 de imposto para o governo. Só lembrando vocês também que você pagando esse imposto direto no site. Você não vai ser taxado quando a sua câmera chegar ao Brasil. Já se você prefere comprar no Brasil. A câmera chega a ser R$380. Isso vai dar R$200 de diferença. Vou estar deixando o link tanto do AliExpress. Quanto do Mercado Livre. Aqui na descrição do vídeo. E aí. Qual desses modelos que você mais gostou? Eu particularmente uso a câmera Minidome aqui em casa. E também a câmera AW300 da Xiaomi. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Já se você se interessa por uma profissão que ganha acima de R$3.000 instalando câmeras. Vou estar deixando na descrição e também nos comentários fixados. Um curso de instalador CFTV. Não se esqueça de deixar o seu like. Se esse vídeo te ajudou. E também se inscrever aqui no nosso canal. Pela sua atenção meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.